Eu sou corintiano, mas eu quero dizer uma coisa, cara, eu sou corintiano raiz, tá, eu tenho 35 anos, eu sou corintiano raiz, e por que eu tô explicando isso? Desde 2001 que eu não vejo mais futebol, nem campeonato brasileiro, porque eu não concordo com esse corinthians que tá aí, não sei se vocês concordam, esse corinthians é rico? Desculpa, cara, esse não é o corinthians que eu conheço, entendeu? O corinthians é rico, tem tudo, tem não sei o que, né, se eu come manteiga de aviação, que corinthians quer isso aí, velho? Pô, corinthiano maluco, ele sempre foi isso aí, cara, sempre foi o time da raça, o time da dificuldade, agora vem com essas merdinhas aí, cara, a gente era tipo MST antigamente, a gente morava num campo que nem era nosso, cara, isso era maravilhoso no corinthians, não era? Isso é o que dava graça no corinthians, cara, era muito bom, isso aí, pô, tinha o jogador do corinthians, não sei se vocês lembram da época da Calunga, lembra? Calunga na camisa, o patrocinador era uma papelaria, mas ninguém nunca tinha estudado no corinthians, né, cara, era a melhor coisa do mundo, cara, é isso que era legal no corinthians, cara, Agora eu vou ver essas merda aí, os caras tudo, pô, chuteirinha dourada, vai treinar de helicóptero, chuteirinha dourada da Nike, antigamente não tinha jogador do corinthians, jogava de que chute, mano? Cadarço amarrado na canela, uma camisa da Hering, short, acabou, meia quando tinha, já era e ganhava jogo, cara, era esse o corinthians que eu gostava, entendeu? MST Corinthians tá muito ruim, cara, não gostei não, cara, tudo funciona, eles ganham tudo, ganham qualquer coisa, cara, agora tem uns jogadorzinhos, nada a ver aí, cara, cê viram que tem um tal de Bruno Henrique? Bruno Henrique é jogador de corinthians, cara. Bruno Henrique? Tem nome mais morador de condomínio fechado do que Bruno Henrique? Tem? Esse moleque quando vai jogar bola, a mãe deve falar, Bruno Henrique, leva um casaquinho que depois ele joga, vai fazer frio, tá bom? Porra, mano, isso não é meu ídolo, não, meu ídolo era Tupanzinho, lembra do Tupanzinho? Quem lembra do Tupanzinho? Tupanzinho, jogava K34, fazia gol de carrinho, no final de semana ia matar crocodilo no Pantanal, é isso que é jogador do corinthians, velho? Essas bostas aí que não conseguem fazer uma dividida, cara, eu odeio isso, o zagueiro de hoje tem cabelo, o zagueiro não tem que ter cabelo não, o zagueiro é careca, bruto, sabe encher uma laje? Pega três do corinthians aqui, era isso que era zagueiro, velho? Se corinthians, Nutella tá tudo errado aí, cara, tudo errado, o zagueiro com gelzinho no cabelo, aí põe aquela caneleirinha de Kevlar, não sei nem o que é Kevlar, mas automaticamente eu quebro quando eu falo Kevlar, Kevlar, não tem como falar sem quebrar, é de Kevlar, ó, não consigo conter, pra não machucar a canela, porra, tá ridículo, vocês tem mais de 35 que tá ridículo isso, essa Nutellinha que tá rolando aí? Hã? A canelinha de Kevlar, aí quando o cara vai, vai ganhar uma dividida, faz o que? Comemora com o goleiro, eu acho que ganha uma dividida, eu falo, vai se fuder, velho, zagueiro era o Gralac, lembra do Gralac? Hã? Isso era um zagueiro, velho? Ele tinha um chute de 130 quilômetros, sem direção nenhuma, mas chutava, é isso que faz um zagueiro, é isso, chuta, bando de foda-se, tem que tirar a bola do atacante, só, hã? Pô, quando o Gralac contratou o Gralac, não sabia se ele tinha contrato o jogador, contratado o jogador, eu comprado uma máquina de fazer tijolo, tá ligado? Tem o Gralac aí agora, porra, não tem ferramenta agropecuária, né, velho, ó o Gralac aí, uixi, vai vir um trator aí, não, é um zagueiro, esse é um zagueiro bom, vocês lembram do Gralac? Não escovava dente pra jogar, é isso que é zagueiro, velho, é isso, não tomava banho, ia lá, ele era açougueiro, o Gralac, não sei se vocês sabiam, ele era um açougueiro mesmo, e ele tinha muita força, porque ele carregava blombo de boi nas costas, Então ele tinha muita força na mão, então o que ele fazia, ele cobrava o lateral do outro lado do campo, cara, era muito forte esse cara, e uma vez ele fez gol de lateral, sabia? Sério, é verdade isso, tá procurando o gol, ele foi procurando o lateral, jogou em cima do goleiro, o goleiro não encaixou, a bola entrou, cara, olha a força na mão desse cara, imagina esse maluco batendo punheta, cara. Porra, depressão, você não querendo um sniper, né? Matando gente de cima da sacada agora, olha isso, pô! Porra, isso é zagueiro, cara! Que merda, né, que virou esse Corinthians que eu não gosto. Parei de ver jogo desde 2001, aí quis voltar no passado, falei, vou voltar a ver, porque eu gosto do Corinthians, eu falei, gente, quem gosta gosta, né? Aí falei, vou tentar voltar a ver, pra ver como é que funciona. Aí peguei e fui comprar um ingresso do Campeonato Brasileiro. Cheguei, eu falei, dá um ingresso, cara, 120 reais. Falei, quem tá vendendo o ingresso? Aposto do Valdomiro? 120 mangos? 120 mangos eu compro uma casa no Maranhão, mano, tá louco? 120 mangos, você tá louco, não tem vergonha na cara, né? Não tem, eles não têm vergonha. Um time que aceita aquele Mundial da FIFA não tem vergonha na cara, concorda? E o Mundial tá tudo errado, eu acho, tudo errado. Trapelou todos os processos, não quer passar pro Copa do Brasil, pro Brasileiro, pro Libertadores, só pegou o Mundial. É como chegar em Alphaví e não querer passar por Osasco, entendeu? É o que eles fizeram. Pularam o caminho. Acho ridículo, não gostei. Olhar o histórico desse Mundial é como olhar pra mão do Lula. Você olha e fica evidente que tá faltando alguma coisa, entendeu, cara? Não é a mesma coisa, não muda nada. E vocês sabiam que o Lula tá vinte anos, né? Vocês sabiam? E eu achei que aí fez todo sentido pra mim. Porque eles têm tudo a ver. É adorado pelos pobres, odiado pelos ricos. E todo mundo sabe que eles roubam, mas ninguém consegue provar. É ou não é? Abraço, valeu. Foi ótimo estar aqui. Não tem uma palma de mim, corinthianos. Eu sou estampal, na verdade. Receba com muitas palmas agora. Das palmas do Joe, tema futebol. Nós vamos no Barros!